Uau, pessoal, tiramos fotos tão legais ontem à noite. Ismael, olha só. Oh, ela é bem legal. Manda pra mim, Diana. Ismael, não quero que essas fotos vazem por aí, tá? Diana, hum, prometo que elas não vão vazar. Diana, não mostra aquelas fotos que eu tô junto com você, tá bom? Não mostra. Ok, Diana, não vou. Ok, meninas, vocês estão com segredos da gente, é isso? É, a gente realmente não sabe sobre isso. Mostra pra gente. Meninos, sabem, nessas fotos ficamos engraçadas e não bonitas. E aí vocês vão parar de amar a gente. Não, a gente não vai, não. Max, do que elas estão falando? Eu não sei, elas devem ter ido pra uma festa. São fotos da festa, eu acho. Festa? E por que a gente não foi pra festa? A gente não foi porque eu tô namorando você. Eles não te conhecem bem. Elas não confiam em você ainda, sabia? Meninas, quando vocês vão me chamar pras festas? Estela, escuta, ainda não te conhecemos direito. Precisamos nos acostumar, precisamos de tempo. Meninos, mandamos as fotos, mas olha, vocês não podem vazar. Ismael, não manda essas fotos pra mais ninguém, hein? É, aqui estão as fotos. Caramba, essas fotos são bem legais e aqui você tá meio esquisita. Ok, Estela, deixa eles lá falando sobre fotos, vamos. Essa aqui é a minha favorita. Yana, olha, eles saíram ofendidos. Eles são uns estranhos. Por que devemos convidar a Estela pra nossa festa? É, pra ela vazar pra escola toda? Não mesmo. Meninas, por favor, sem beijos e abraços. Temos um treino agora. Uhum, meninos. Vocês não me ouviram? Por favor, larguem os garotos. Mascote, eu sei que você é alérgico a essa fantasia. Não quer me dar uma entrevista sobre a vida dura que você leva como mascote? Tchim! Ai, a vida de mascote é difícil. A fantasia é quente no verão e fria no inverno. Além disso, eu espirro o tempo todo. Mascote, por que você não deixa de usar a fantasia e ser um mascote bunny? Não, não vou trair as líderes de torcida nunca. Mascote, você é muito teimoso. Eu tô farta de você. Vai, fica com essa fantasia. Tchim! Líderes de torcida, eu tô com vocês. Hum? Eu não entendo. O que ela tá fazendo com o meu jogador de futebol? Meninas, melhor sair, hein? A papagaia tá vindo aí, ó. E ela pode ver que eu não vou deixar o Dima. Mary, eu não tô entendendo. Ele é meu namorado. O que você tá fazendo aí, hein? Na verdade, quando você tava ausente, o Dima começou a namorar comigo, né? Dima, diz pra ela. Mary, eu não posso dizer isso pra ela, não. Entendeu? O Dima é meu namorado. Dima, a gente conversa mais tarde. Entendi. Ah, é? Pois olha, Blonde, você sabia que eu gosto do corte há muito tempo? Vai embora, vai. Não, sai, vai embora. Sai daqui. Alô, Frogs? Temos um treino. Parem com isso. Vamos lá. Parem de pensar em garotos. Meu Deus, tem uma briga na escola. Por que vocês tão lutando? É por causa dos meninos? O corte é meu. Não, o corte é meu. Ei, a jornalista tá aqui. Ela vai escrever um artigo ruim sobre nós. Pois ela pode escrever que a Mary quer tirar o corte de mim. Isso não é verdade. Eu gosto dele há muito mais tempo. Ela tinha que escrever sobre você, querendo tirar ele de mim, tá certo? Ele é meu. É meu. Isso, isso. Ok, líderes de torcida Frogs fora de si estão discutindo por causa do jogador Kostya. Jogadores de beisebol são os melhores. Jogadores de beisebol são os melhores. Marise, por que você não tá gritando? Olha ali. Uou, Júlia, olha isso, como antigamente. Meninas, tem tanto tempo que eu não vejo garotas brigando por um garoto. Caramba, isso é tão fantástico. Kostya tem muita sorte. Duas Frogs brigando por ele. Ah, eu não sei o que é que elas gostam deles. Ele nem é bonito. Mas ele é um jogador de futebol. Quer saber, galera? Essa jornalista lá, ela queria que eu tirasse a fantasia e parasse de ser mascote. O quê? É sério? Eu tô chocada. Tô farta dessa jornalista, Laila. Ela é muito chata, tá bom? Eu não entendo o que fizemos contra ela, porque ela tá contra nós e faz tudo para nos irritar. Ela só quer ser a melhor e a mais inteligente. Mascote, você fez uma coisa boa. Vou respeitar você agora. Você não traiu as meninas. Mascote, vamos pra escola. Você é o melhor. Você é legal, não traiu a gente. Eu posso assistir isso eternamente. Aham. Ô, Ice, meu café não tá funcionando, não. Cadê o caputinho? Professor Mike, tô indo. Bunnies são legais. Nós somos melhores. Vamos ganhar e não tem pra ninguém. Meninas, olha só isso. Professor, professor, o chocolate vai ficar pronto em um minuto. Ah, e se você sabe que eu checo meu livro às onze, o chocolate quente tem que tá aqui no meu horário, ok? Tá entendendo? Professor, professor, você gosta do meu chocolate? É gostoso? Você quer trufado ou sem trufa? Que seja com trufas, é claro. É gostoso, mas fede um pouquinho. Não, professor, o cheiro dele é especial. Escuta, Max, agora eu sou sua namorada. Eu quero sair com as meninas também. Você tem que falar com elas, tá certo? Eu também tô chocado. Tô com raiva dos caras. Eles nunca fizeram assim comigo. Max, você não devia ficar bravo. Você tem que falar com os jogadores de basquete. Você disse que é o principal. Estela, eu menti pra você. O principal é o Ismael. O quê, Max? Você não é o melhor? Calma, Estela, relaxa. Eu prometo que eu vou falar com os caras e a gente vai poder festejar junto, beleza? Escuta, Yana, não quero que os rapazes vazem as fotos. Yana, eles prometeram que não vão. Por que estão escondidos aqui? A gente não tá se escondendo. Eu tava passando batom e eu também tô brava com vocês, tá? É, meninas, expliquem elas por que a gente não foi pra festa. Ela tá brava comigo também. Não fiquem bravos. Estela, não fique chateada. Vamos te mostrar as fotos, mas não conta pra ninguém, hein? Eu não vou fazer isso. É, olha, tem pessoas nessa escola que podem vazá-las. Seria muito ruim pra nossa reputação, você entendeu? É, olha, aqui estamos festejando ontem. E aqui, a gente tá junto, olha. É, e eu não pareço bem aqui, mas tá tudo bem, né? É, eu também não. Ei, meninas, por que eu não posso ver as fotos? Ok, Max. Não, não, Diana, não mostra essa não, você. Não tá muito bem nela. Estela, bom pra você, né? Você sempre tá bem. Ok, Estela, não vou mostrar essa aqui pro Max. E olha, para de ficar chateada com a gente. Eu te convido na nossa próxima festa com o Max. Ah, festa secreta e fotos. Eu preciso gravar, conversa e conseguir essas fotos. Estela, você sabe, tem pessoas ruins aqui nessa escola. Essa escola tá cheia de ratazana. Aquela garota de novo. Eu tô livre agora? Não! Meninas, isso não tá certo. Se vocês brigarem por garotos, não podem ser líder de torcida. Já somos a equipe mais fraca da escola. Concha, vamos, eu te levo daqui. Não se mete, é divertido ver esse teatro louco. Como as líderes de torcida frogs lutam por um jogador de futebol. Que bom que você é o meu, né, Dima? Meninas, eu posso ir agora? Brigar não é bom. Vocês são líderes de torcida. Não, ele é meu. Larga ele, Mary. Ele é meu. Solta ele. Solta ele, que fraco. Eu não suporto isso. Vocês não são mais líderes de torcida. Por que vocês estão gritando? Saiam daqui. Nós temos um ensaio nessa sala hoje. Não vai ter ensaio. Temos uma briga rolando aqui, tá bom? Coxa, vaza daí, vai. Coxa, você precisa de ajuda? Sim, pessoal. Me ajuda. Meninas, vaza daí, vai. A gente tem treino. Vaza. O Ai está dando pizza grátis. É, vai rápido enquanto ainda tem pizza. Meu, meu, pizza. Ei, o treino. Ok, então acabou a parte boa. Vamos lá pegar uma pizza antes que acabe tudo. Vamos. Meninos, vocês são os nossos heróis. Está tudo bem, Coxa. A gente está sempre pronto para ajudar. Ok, vamos lá. Vamos, vamos lá. Um, dois, três. Ai, se eu quero uma pizza carbonara. E um milkshake se apressa. A gente quer ir para o treino. Beleza, pessoal. Vou pegar, aliás. Como foi a festa ontem? Foi legal, gente? Foi. Dá a pizza para a gente. A gente está com fome. É, e você podia ter ido para a festa ontem. Você ia se divertir para caramba. Olá, meninos. Oi, meninas. Vocês querem pizza? Não, temos um treino agora. É, a gente só veio abraçar vocês. Ah, e a gente vai na próxima festa, viu, meninos? É, as meninas convidaram a gente. Legal, Max. Então é isso. Ok, meninos. Nos vemos depois do treino. Galera, vocês não querem a gente na festa de vocês? Max, você sabe. A gente realmente não conhece a Estela. É, a gente não confia nela. Ei, traga um cappuccino, Ice. Galera, é legal. É, não tem muito espaço aqui, mas está tudo bem. Eu preciso pegar as fotos da festa dessas meninas. Meninas, vamos fazer uns exercícios e depois pegamos uns biscoitinhos. Onde vai ser o treino? Lá fora ou na sala de exercícios? Lá fora, Estela. Meninas, esperem por mim. Preciso colocar os meus grampos de cabelo. Meu cabelo me distrai muito nesse treino, sabe? Diana, preciso te perguntar. Você pode me emprestar algum dinheiro? Diana, pra que você precisa? Eu encontrei uma meia calça linda com pedras. Eu queria tanto comprar. Ok, Ana, sem problemas. Eu te empresto, sim. Ok, meninas, para o treino. Bunnies são legais. Nós somos as melhores. As nossas bunnies vão ganhar. Líderes de torcida estão indo aonde? Para o treinamento. Diana, venha pra sala de aula depois do treino, ok? Ok. Bunnies são legais. Nós somos as melhores. Bunnies são legais. Nós somos as melhores. E nós vamos ganhar. Diana, pode me dar o dinheiro agora? Eu quero comprar a meia calça logo depois da escola, sabe? Ok, Ana, eu te dou agora. Cadê meu telefone? Ok, o importante agora é passar as fotos do telefone da Diana pro meu. Enquanto ela não notou que perdeu. Oh, meu Deus. Ela tem esse tipo de festas? Quando eu era líder de torcida, não tinha essas festas. Eu, hein? Caramba, onde eu boto o telefone? Elas não vão saber que fui eu. Diana, e aí? Caramba, hein, Ana? Eu não tô encontrando. Você precisa achar rápido antes que alguém pegue. Diana, você tem que transferir o dinheiro pra mim. Caramba, meninas. Onde é que eu fui perder? Vamos procurar, Diana. Rápido, vai. Procura. Caramba. Guarda tudo logo, vai. Ismael, eu tenho um problema. Acho que perdi meu telefone. Eu não tô achando ele. Ela tem que me transferir um dinheiro. Diana, tem fotos secretas. Se alguém vazar elas. Meninos, será que roubaram meu telefone? Como assim roubaram seu telefone, Diana? Essas fotos são secretas. Meu Deus, vamos procurar. Vamos. Ok, quem pegou meu telefone? Confesse. Fala pra gente. O caso contrário, a gente vai pegar todas as mochilas. É, a gente vai pegar a mochila de todo mundo. É, gente. Roubar o telefone na escola já é demais. Nós não pegamos. Diana, você tá sempre preocupada com seu celular. Se acalma, ninguém quer suas fotos secretas. Talvez o Dima. Calma, ela se lembra que eu vazia as fotos dela. Dima, como assim? Mozão, eu não me importo com as fotos dela. Diana, quanto tempo vamos ficar aqui? Eu não peguei o seu telefone. Se não confia em mim, você pode checar a minha bolsa. Pode olhar a minha também. Vem assim, mexer na minha. Você não pode verificar a minha bolsa. Vocês não vão confessar? Eu sei que foi um de vocês que pegou meu telefone. Pessoal, o telefone da Diana sumiu. A gente precisa resolver isso agora, entendeu? Sim, professor Mike. Verifique as mochilas. Não, não. A gente não vai fazer isso. Eles vão dizer pra gente. Se não disserem pra gente... É, e se ninguém responder, a gente vai checar a mochila de todo mundo. É, digam logo quem pegou o telefone. Nós não pegamos. Vocês não vão dizer? Ok, então a gente vai pro segundo andar e vocês vão fazer um teste de polígrafo agora. Viram só? Nós não ligamos. Olha isso. O que é aquilo ali no capacete? O quê? Caramba, tem algo dentro. Telefone da Diana, gente. Ah, gente. Não, gente. Não fui eu não. Não peguei. Não sei como foi parar lá. Veja, professor Mike. Podemos ir agora. Não precisa de polígrafo. Ladrão foi descoberto. Espera aí, pessoal. Digam a ele que ele não pode pegar o telefone dos outros, mas sem briga. Tá entendendo? Pessoal, não peguei o telefone. Escuta aqui, Archen. Por que você pegou o meu telefone? Você tava querendo as minhas fotos, não é mesmo? Desembucha logo. Meninas, eu não peguei o telefone. Se eu tivesse pego, vocês acham que eu ia deixar dentro do capacete? Por quê? Meninas, não foi ele. Eu tô vindo no olho dele. Quem mais poderia fazer isso? A jornalista. Meninas, vamos lá. Precisamos descobrir quem pegou o meu telefone. Pessoal, o que acham? Quem pegou o telefone? Contem pra gente nos comentários. Diana, o que é que a gente vai fazer com ele? Esqueçam. Não foi ele. Ok, galera. Deixa eu ir embora agora. Vai. Ah, babaca. Eu não confio nele. Meninas, esperem. A gente quer ir junto. Galera, dá seu like, se inscreve e ativa o sino de notificação. Espere pelo novo vídeo legal. E agora vamos encontrar quem roubou o telefone. Até mais. Tchau. 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 Tchau.